E aí, oi galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de TF2, já peguei o cartãozinho magnético E estamos indo para o palácio, se não me engano acho que é o palácio Vamos lá, eu ainda vou precisar usar essa metadeadora, só tenho certeza de... Vai agora? Não Ah, é lá embaixo que eu tenho que ir Bom, meu friend aí está muito calado É Acho que eu tenho aqui Aqui? Olha Acho que dá voltinha aqui Hummm Entendi Beleza Hummm Uma estábua Vamos na cautela Hummm 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 O que vale? Cara, não gosto de trem Eu vou andar de trem mesmo velho, se quem caô eu vou Vou andar de trem mesmo velho, se quem caô eu vou Ah não, ainda bem. E o trem sempre dá merda, velho, quando alguma vez o trem deu certo. Eu desconfio que esse cara achou a Air-Commerce. Tá na cautela, na cautela... A porra, a grossura da parede, maluco. Quem faz parede assim hoje em dia? Ah, saí, velho. O que pariu? James Bond. É, ó. Blocking... Banking... Banking, sei lá como falar. Beleza, chega até a entrada do abrigo real. Olha lá, vou pegar umas armas nervosas, tudo ligado. E eu tô ligado que se eu morrer, eu começo de novo e eu tenho que ir lá e achar. Cara, deve ser bem interessante quando eu morrer. Eu queria ver mesmo, queria ver não, né? Mas dá pra usar o radar aqui pra aumentar. Beleza, vamos na cautela. E aí, Diogo, beleza? Essa câmera tá mal posicionada, velho. E aí, pra onde? Você está mal posicionado. Você está mal posicionado... Como vai ver o Palo de BДа? Não é só um b рекente. É uma fortuna. Um lugar muito seguro. Você pode confiar de que você morrer... Hão obstinado com a arma e a amostra não faz negócio ninguém. Por favor! Engraçado Não Caralho, mano Pra cá, pra lá e agora? Isso aqui é água? Vamos só dar uma olhadinha aqui Acho que vai estar tranquilo Tá trancado, imaginei Bom, eu acho que é ali onde eu... Não é aqui Beleza Então é aqui mesmo Ah, tá viva, mano Morre logo, mano Porra Que susto, mano Não sei que tinha caído mais um Tô gostando do jogo Tô gostando Se alguém tiver alguma dúvida Eu gravei os três vídeos seguidos Então se alguém for alguma coisa nos comentários Desculpa Dando de que alguma coisa já se foi Se der, eu volto aí Por que tem o símbolo da casa aí? Eu gostei Símbolo reconfortante Imagina se aqui eu... Já volto meu esconderijo Ah, e volto mesmo Sabia Tudo atalho Bom, bom já ter... Sabi disso já Vamos então para o outro lado Nosso maninho Vamos dar o nome para o maninho de Nosso maninho Beleza Desculpa Olha, mano Isso aqui vai dar merda, cara Tem cheiro de merda Olha, olha Meu Deus, cara Ó, ó Tem bicho aqui, mano Ah, ele identificou como um corvo Como uma pessoa Dá para subir aqui? Não Tinha um zumbi ali Não tinha? Esses corvos malditos, viu, velho? Vamos dar uma olharia aqui A ver se eu acho uma metagadora Dá para subir aqui Cara Como tem tanto container E um bagulho de polícia Aqui, velho Olha, velho Eita, o chão Eu acho que eu tenho que cair aqui, né Olha, tem outro zumbi ali Já cai matando Eita porra, mano Você atravessou a parede, velho Cadê, cadê o zumbi? Oh, shit Não dá para atacar Não dá para atacar Não dá para atacar Esse barulho da chuva Deve estar muito alto Mata Mata, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Beleza Ah, mentira, velho Nossa, mano Beleza, a câmera do cara está ali Acho que ele vai falar comigo Eita porra, da realeza Não tem nada Esse aqui é dois ars Vamos entrar Fudeu, fudeu, fudeu Irmão gêmeo do outro O cara está sem um toco da cabeça Fecha Ah, como faz barricada Só falando isso Lá fora, trouxa Fudeu, fudeu Que susto, velho Pega, 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 pega Pega, pega, pega Porra, derrombou o bagulho Policial desgraçado Tô tenso, vou mentir não Que eu tô um pouco tenso Não sei se por isso que eu tô até meio quieto Olha esses pobres coitados, olha o que é que é que é isso Nossa Suplemento? Não Vixe Maria Fala Ela tá sem metade da cabeça Puta que pariu viu Fudeu Loh velho Loh velho Loh velho Como cara? Agora eu sou uma mulher mano Ah velho Eu vou cortar até lá? Já volta Que bosta Eu vou cortar até lá Tchau 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 Tchau